Música Gente, e hoje a nossa entrevistada é muito especial, é aqui da nossa casa apresentadora, jornalista, Nádia Haddad Nádia, muito obrigado primeiramente por ter aceito o nosso convite é um grande prazer falar com você e hoje relembrar um pouco mais da sua trajetória, da sua história tão brilhante no jornalismo Obrigado, tá? Muito obrigada, eu me sinto privilegiada, eu fico honrada com o convite eu sei que você já entrevistou tantas pessoas incríveis e hoje eu faço parte desse time? Sim, olha gente Muito obrigada de coração É uma honra pra gente Obrigada E Nádia, eu quero começar perguntando pra você é o jornalismo, eu sempre falo que o jornalismo a gente sabe o quanto é difícil, o quanto tem perrengues aí e a gente sabe que é um dom realmente mesmo, assim, a gente fazer aquilo que ama e reportar tantas coisas que acontecem no Brasil, no mundo, como você fez como foi que essa puguinha do jornalismo, ela te picou? Eu acho Antigamente eu respondia assim Ah, eu tive minha primeira experiência na televisão e aí eu vi o mundo de comunicação Não, 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 não Eu fiquei pensando, eu falei, não é, 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 não foi Desde criança Foi Desde criança, tudo que tinha a ver com comunicação, linguagem, expressão, criatividade Eu tava lá Eu sempre me dei muito bem nos concursos de redação da escola Sempre amei escrever Inclusive eu era uma criança de oito anos, acho que eu tinha oito aninhos Eu escrevi gibi, que meu pai até registrou, guardou no banco na época Que legal Eu fazia as figuras, eu desenhava e eu escrevia os gibis Então eu sempre tive esse quê, sabe, de criatividade, de me expressar através das palavras Gostava de me apresentar na escola pra ler trabalhos, apresentar trabalhos Mas eu sempre morria de vergonha, se não fosse pra isso eu não gostava Então desde criança eu fui despertando esse interesse, né Mas nunca tinha parado pra pensar sobre jornalismo Afinal, penso que na minha época de criança, não era comum você ser jornalista Eu não tinha uma referência Você não tinha em casa uma referência? Nenhuma referência Eu tinha, se eu for pensar numa referência no quesito comunicação Era meu pai, porque meu pai, a formação dele era médico Ele era otorrino e trabalhava com medicina do esporte Mas meu pai era político, então ele falava muito em público Ele conversava muito com as pessoas Então se eu tinha alguma referência no que diz respeito à comunicação, era essa Mas um jornalista dentro de casa, não Eu via muita televisão E aí eu brincava de apresentar programas Acho que como todas as crianças brincaram um dia Mesmo que hoje tenha outra profissão Acho que toda criança já pegou um papel, fez uma bolinha e fingiu que era o microfone Então eu tinha esse hábito em casa Na fase adulta, eu continuei pensando na parte de criatividade e expressão Eu continuei com a expressão corporal através da dança E criatividade, dança e teatro Minha primeira, meu primeiro vestibular que não era pra valer foi a educação física Eu sabia que eu não podia passar, porque eu não tinha terminado meus estudos Mas eu queria ver como é que era o vestibular Porque eu queria me trabalhar com dança Aí no pra valer eu fiz pro direito e comunicação e me matriculei em direito Fiz o curso, não terminei, faltava pouco pra me formar E percebi que não era a minha praia Era muito carrancudo Nossa, imagina Era muito questionável Porque eu olhava e falava Uau, olha essas leis Ih, mas ela não se aplica porque tem isso, porque tem aquilo Então, enfim, era frustrante Até que eu tive, de fato, contato com o mundo da comunicação na TV E aí entendi que era meu medo Na série sobre promessas de ano novo, especialistas dão dicas de como parar de fumar E a previsão do tempo para todo o Brasil a seguir no Jornal da Band E você, como boa capricorniana, sou também Você também? Não acredito de que dia Sou também 14 de janeiro Gente, então a gente vai conversar muito gostoso Qual é o seu ascendente, você sabe? Não sei Não acredita? Não sei, eu preciso saber, eu quero saber Procura, porque às vezes, assim, você vai falar certamente agora sobre algumas características nossas Mas às vezes o ascendente dá uma amenizada O meu, no caso, não, dá uma piorada É verdade, aí eu preciso saber, gente, preciso saber, vai me ajudar muito E então a gente sabe que quando a gente é muito determinante, né, pelo que a gente quer A gente vai atrás, a gente busca, a gente consegue, conquista Então, assim, eu sei que um dos seus sonhos era ser Paquita E isso? Não era E você realizou mais ou menos, não foi? Ah, é O mais ou menos era só a parte da, acho que, da... Parte da dinâmica e da vestimenta Mas eu realizei Mas você conseguiu algo muito maior, até, não foi? Muito maior, eu penso Muito E eu acho que muito maior, vamos lá, para as pessoas entenderem Eu, quando criança, assim, como todas, eu acho, meninas da época em que eu nasci, década de 80 Desejavam ser Paquita Quando eu era bem novinha, não podia, porque só podia loura Aí, quando abriram esse precedente Tipo, pode morena Fui eu para a fila, ó, né, da Globo, lá no Rio Fiquei numa fila, num sol desgraçado Derretendo, me inscrevi, fiz os testes, fui passando, fui passando, fui passando Quando era realmente a final, fiquei na semifinal Entrou outra moça Nossa, ó Eu fiquei arrasada Você não pensou em pintar o cabelo de loura, não? Não, nunca Com todo respeito às louras, mas eu sou muito morena Minha alma é muito morena Para eu puxar umas mechinhas, assim, ó, para disfarçar o branco É um problema na minha vida E aí, anos se passaram e eu abortei a ideia Falei, não quero mais, eu fiquei super traumatizada Quando eu tinha 18, 19 anos, a minha mãe viu no jornal Que tinha o concurso, ia ter de novo Porém, não seriam Paquitas, seriam garotas do Zodíaco Mas que teriam a mesma função Só que quando eu era criança, as Paquitas gravavam um disco As Paquitas viajavam com a Xuxa Porque a Xuxa fazia um monte de show pelo mundo inteiro Então, por isso que eu falo de outras dinâmicas, né? E na época em que eu fui trabalhar no Planeta Xuxa A Xuxa já não tinha esse ritmo Acho que nem ela gravava mais disco, CD, né? Então, eu passei no concurso de Garota do Zodíaco Representei nosso signo Capricórnio Patrícia e Nádia O verbo do signo de Capricórnio, qual é? Realizar Então, eu realizo Foi minha primeira experiência profissional Minha primeira carteira assinada, gente Eu tinha carteira assinada Carteira assinada, olha Olha que incrível E eu trabalhava com aquilo que eu amo Sim Que é dançar, amo até hoje Me divertindo absurdamente Aprendendo muito E num universo mágico que é o da televisão Sim Foi ali que você decidiu Que você viu que era isso que você queria? Foi 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 Não especificamente TV Sim Mas os bastidores da comunicação Sim Quando eu via produção Quando eu via tudo o que acontecia atrás das câmeras Aquilo me encantou Então, eu não queria ser a Xuxa Mas eu queria ser aquela que trabalhava com a Xuxa Estava assim, dando um exemplo E aí foi quando eu transferi a faculdade Foi Aquele momento eu falei É isso Agora eu tenho certeza Porque quando eu prestei o vestibular para direito Eu não tinha certeza de nada Eu acho assim É um absurdo Penso eu É um absurdo Um ato muito leviano Uma pessoa de 16 anos 17 Ter que decidir o que vai querer como profissão Com certeza A gente não tem maturidade para isso nesse momento A maioria das pessoas ainda está num processo de muita mudança hormonal Emocional De escolha Se conhecendo Então, imagina Se você não se conhece o suficiente para viver bem Você vai se conhecer para decidir uma profissão Sim Não tem como, né? Enfim, não tem Eu acho um absurdo Mas Então, com 19 anos é que eu entendi Vivendo aquele universo da TV Sim E em que momento você De todo esse universo do entretenimento Você chegou e falou Cara, agora eu quero fazer jornalismo E veio a oportunidade de você fazer jornalismo policial Que é uma coisa totalmente diferente O jornalismo policial aconteceu Assim Eu nunca quis Eu nunca foquei nisso Ao contrário O meu foco quando eu me formei Era o jornalismo político Eu contanto que minha pós-graduação Que era em paralelo ao final da faculdade Foi em políticas públicas e governo Lá no Rio, em Botafogo Na EPPG Que era a minha paixão Eu amava Mas porque eu queria Eu achava ao máximo quem era As mulheres comentaristas políticas Eu achava incrível Então eu queria aquilo Nunca pensei em jornalismo policial Quando eu comecei a estagiar no jornalismo Que primeiro foi na rádio Eu tinha experiências de hard news todos os dias Na época você como estagiário Podia ainda ir a campo Hoje em dia eu acho que por lei você não pode mais Não tenho certeza Então eu podia E eu fazia muitas matérias de dia a dia E infelizmente eram coisas muito tristes Na maioria das vezes Era um desabamento Era morte Enfim Era uma incursão policial Sim Alguém que estava sendo feito de refém E ali você também fazia um trabalho por trás das câmeras Sim, eu era repórter E como repórter Produtora, repórter Exatamente Então você estava ali com o todo da notícia Exato Eu recebia a pauta Ou eu ficava sabendo que aquele fato ia rolar Comunicava na redação Então fechavam aquela pauta muitas vezes Ou eu já saia direto Assim como outros jornalistas fazem isso E buscava essa pauta Mas geralmente você sai com a pauta pronta Com as pessoas com quem você deve falar Ou só o local Vai rolar lá Te vira E lá que eu esqueletava Montava toda a reportagem Via com quem que eu devia falar Quem eu considerava que eram as prioridades E tentava fazer Como todo repórter Tentar o furo da reportagem Que é diferente do colega E assim eu fui estabelecendo bons relacionamentos Com boas fontes A maioria dentro da área policial Quando eu saí do rádio Como estagiária E fui pra TV Eu fiquei na pauta e produção De reportagens de política e economia Então por um tempo Eu fiquei mais restrita a esses temas Pelo que você queria mesmo De fato Fiquei lá e aprendi muito E aí depois que eu fui pra reportagem Foi o hard news E quando você vive no Rio de Janeiro E faz reportagem no Rio de Janeiro Infelizmente acontecem muitos desses fatos policiais É muito desafiador É muito desafiador E dependendo do horário Então acaba sendo pior Eu acabei fortalecendo mais esse vínculo Essa aptidão digamos assim Por isso que eu acabei fazendo mais reportagem policial Mas eu nunca fui da editoria de polícia Tipo achei alguma pauta policial Nada já Não Era o que tava ali no horário E teve um episódio que foi Que a gente Já viu você falando por diversas vezes O quanto te transformou como pessoa Que foi a questão da operação policial Que você foi no morro Dona Marta Sim Que foi uma ocasião Perto de onde você morou Perto de onde eu morei Na mesma rua inclusive É Que foi o momento que você ali Eu acho que é um dos momentos assim Que todo repórter teme né Sim Você tá num confronto ali E num morro E você tomar um tiro Eu acho que o jornalismo Eu imagino que tenha sido Que possa ter sido um divisor de águas Pro jornalismo esse episódio Foi o primeiro que aconteceu Com o jornalista que sobreviveu Porque os demais atentados Que eu tenho conhecimento Infelizmente vieram a óbito Os nossos colegas Sim Mas que bom que eu fiquei aqui Pra contar a história Com certeza E fortalecer um pouco O fato de que O jornalismo tem que ser Mais responsável Sim E não tão Sanguinário E nem exigir dos seus profissionais Que se arrisquem Isso A gente sai de uma redação Eu não sei hoje em dia Eu tô fora do jornalismo Há muitos anos Então peço desculpa Se eu estiver falando uma bobagem Mas quando a gente sai De uma redação Com uma pauta policial Qualquer pauta A gente quer sempre ser o melhor Aliás A tudo que a gente se propõe A gente quer ser o melhor E tem que ser assim Só que a gente não pode arriscar A própria vida E já aconteceu inúmeras vezes Comigo e com colegas Da gente chegar na redação Com um material De alguma reportagem policial E comparar Mas por que o repórter Da emissora tal Conseguiu a imagem A sonora com fulano Esse cano Entrou num lugar tal E você não entrou Aí você vira e diz assim Porque eu não vou arriscar minha vida Exatamente Sabe por que não? O que que ele fez? O que que ele fez E você não conseguiu fazer? Exato Então eu acho que o jornalismo Ele acaba te desafiando muito Isso Te instigando A acabar Indo pra caminhos mais irresponsáveis E não pode ser assim Né? É óbvio A gente não tem Acho que nenhuma emissora Tem verbo o suficiente Pra ter só Ter só carro blindado Não tem como Não tem como Mas deveria Pelo menos quem faz Jornalismo policial Quem tá indo pra uma incursão Pra uma área de risco Deveria ter esse tipo de investimento Que você tá investindo Na vida do seu profissional Isso mesmo Quando eu fazia jornalismo Era assim Você Enfim Acabava se expondo Eu nunca Fui irresponsável De falar Ah eu acho que eu consigo Chegar ali Eu vou dar um jeito Nunca Mesmo tendo os melhores contatos De um lado e de outro Não Não A minha vida vale muito mais Do que uma boa reportagem Pra contar Porque tá viva E esse episódio Ele contribuiu sim Pra muitos repórteres Jornalistas Poderem ter Uma outra visão Também Sobre Sobre sua vida Mesmo Porque eu acho que nem tudo É pelo furo da reportagem Ou pra sair na frente Mas como você acabou de falar A vida A nossa vida Vale muito mais Muito mais Então assim Você tem que reportar um fato Sim Mas por que você tem que estar Dentro daquele lugar Onde tá acontecendo Tiroteio Por que? Por que você não pode estar Próximo ao local Né? Hoje a gente tem câmeras De uma captação E de áudio Assim Impressionantes Então não tem essa necessidade Então acho que foi Um divisor de águas sim Mas ao mesmo tempo Pensando agora como Ser humano E não Como profissional Foi um divisor de águas Absurdo na minha vida De várias tomadas de decisão Mas Todo milagre precede A uma dor Sim A um sofrimento A um problema Né? A gente não consegue Ver um milagre Se não for depois De uma situação muito trágica Exatamente Sim Nenhum milagre não consegue Enxergar as coisas De uma outra forma Né? Exatamente Então Depois de tudo isso As minhas modificações Internas Em a relação Comigo mesma Com o mundo Foi muito melhor Muito mais especial É claro que o processo Evolutivo é o resto da vida Né? Aliás A gente morre E continua a evoluir Assim a gente espera Com certeza Com certeza E esse fato Foi um fator determinante Pra você querer sair Desse jornalismo policial Desse jornalismo investigativo Político Pra ir pro entretenimento Não foi Vamos lá Pra dizer Acho que Foi assim Foi um divisor de águas No jornalismo Tipo O Hard News Não quero mais Sim Enfrentar esse tipo De risco Eu não quero mais E não pensando Só em mim Que eu ia me sentir Insegura Que eu ia me sentir Desconfortável Isso é o de menos Porque eu acho que Tudo aquilo que me causa medo Eu gosto de encarar Mas pensando No meu pai E na minha mãe Que ficariam em casa Apavorados Porque a filha saiu Pra trabalhar E não sabia Se a filha ia voltar viva Porque foi pra um lugar De incursão policial Um tiroteio Não Então eu Jamais colocaria Os meus pais Nessa condição De tensão constante Já viveriam Em tensão constante Se eu permanecesse No jornalismo Fazendo outras coisas Normal Diante do que me aconteceu Mas então Naquele momento Eu pensei Nos meus pais E também assim Vou me sentir confortável Fazendo isso ainda Não Não vou me sentir Não vai ser confortável Não vai me fazer feliz E a vida se encarregou De ir encaixando as peças Sabe Eu acho que a gente Quando se propõe a algo E se prepara pra aquilo A vida vai se encaixando Na sequência Quando eu tive já Alta médica Eu recebi o convite Pra vir pra São Paulo Pra apresentar o jornal Então Eu tive essa oportunidade Agora Quando eu vim pra São Paulo Eles não viveram comigo O dia a dia ali De tudo que eu passei Com o pessoal do Banho de Rio Então Tudo bem Me colocar pra fazer Uma matéria Dentro de uma comunidade Vulnerável Eles não pensaram nisso Com certeza Então do primeiro momento Em que eu fui Fazer uma reportagem Assim Eu apresentava o jornal E fazia reportagens também Sim Eu não consegui Eu entrei na comunidade E vi Homens armados E que pra eles Era extremamente comum Que pra mim também era Porque eu vim de um município Onde infelizmente A realidade ainda é essa Mas ficou um trauma Né? Ficou alguma coisa Eu olhei e falei Cara Pode acontecer a mesma coisa Agora que E aí? Então Eu percebi que não Que não ia rolar pra mim Sabe? É O jornalismo hard news Pra mim Não ia rolar Não tem como, né? E aí apresentando o telejornal A gente sabe que Eu entrevistei diversas âncoras Que falaram pra mim Da dificuldade do público Em ver Essa transição Né? Do telejornal ali Aquela formalidade Pro entretenimento E muitas nem conseguiram Por conta disso Do público Não conseguir enxergar E a emissora Não comprar a ideia Como foi pra você Essa transição aí? Foi muito Eu sempre falo Que foi muito orgânica Por quê? Não foi algo Que eu pleiteei Que eu Desenhei pra mim E fui, sabe? Vou por aqui Porque aqui vai me levar Lá no entretenimento Sim Realmente foi muito natural E eu sou muito grata a isso Porque conforme eu percebi Que a coisa tava rolando Eu falei Opa Então deixa eu me preparar O que eu quero dizer Com tudo isso O jornalismo deixa a gente Muito quadrado Sim Muito quadradinho Muito robótico Isso Quando eu tive Quando eu tinha Ainda no jornalismo Contato com o entretenimento Por exemplo Coberturas de carnaval E tal Eu tentava me soltar mais Falava Ah, eu vou conversar aqui Como eu conversaria com um amigo O que que aconteceu Diretor de jornalismo Não pode Você é jornalista Falava Caraca Então beleza Então ainda Como jornalista No entretenimento Eu tinha que ficar quadrado Eu podia estar vestida Toda carnavalesca Mas eu tinha que estar Igual um robozinho Isso pra mim É o fim da picada Isso pra mim É o recuo Chega a ser desumano Você não poder ser você Exatamente E aí quando eu passei Pro entretenimento Que foi o SBT Que me deu realmente Acho que a grande chance De viver o entretenimento Porque na Band Eu fazia o Video News Mas ainda era Com o braço do jornalismo Então não conseguia ser eu Muito boa noite Estreia hoje Video News A sua mais nova revista Vamos estar juntinhos Sempre às 10 horas da noite Com muita informação Curiosidades Eu não senti Muito As críticas e questionamentos Do público não Sim Mas tinha a minha Crítica Isso Porque por exemplo No jornalismo Eu fazia Eu fazia 90% era ao vivo No que era gravado Eu não assistia Eu não assistia Porque eu olhava E falava Hum Não sou eu Quem quer ser mulher Com a voz postada Toda do vivo Você se cobrava muito Muito E eu achava muito feio No rádio não Eu amava me ouvir As narrações que eu fazia Na TV também Eu adorava Agora Eu olhava Aquela figura E não era minha figura Não era o que eu via Como eu me via E nem como eu queria ser Então no SBT Eu conseguia me soltar mais Fazendo o programa do Ratinho Fazendo o Silvio Santos Fazendo o Carnaval Fazendo o SBT na web Que pra mim Foi uma tremenda escola É E aí eu fui me conhecendo E me permitindo Tá vendo gente Agora a gente sabe Por que do slogan A TV mais feliz do Brasil Não é à toa Brasil Não é à toa Tá vendo Não é à toa Eu hoje posso ser eu Sim Porque a gente tem bom senso A gente sabe até onde pode ir É Então fica fácil A gente ser essência Né Você passou Como jurada No programa do Ratinho No Silvio Santos É Foi uma experiência Bem legal ali De você estar ali Conseguindo ter também Outras experiências Mas a culinária Em que momento você pensou E ir pra culinária Você hoje A Nádia hoje Tá no Bake Off Brasil Meus confeiteiros Bem-vindos A tenda mais doce do Brasil Como foi pra você Também mais esse novo desafio Você sabe que O primeiro contato Que eu tive Com a parte de gastronomia Na TV Foi na Band Foi E é interessante Que eu acho que É a primeira vez Que eu falo isso Numa entrevista Porque eu lembrei agora Olha Teve um dia Que o colega Daniel Borch Que apresentava Um programa de manhã Esqueci agora O nome do programa Ele apresentava Um programa de manhã Que tinha muita culinária Ele cozinhava E tudo mais Eu não me lembro Se ele teve um problema De saúde Mas ele não pôde Ir apresentar o programa Naquele dia E eu fui Me pediram pra cobri-lo E aí tinha o chefe de cozinha Que era auxiliar dele Que até hoje É um dos meus melhores amigos O chefe Andréa Meana A Mari Que é uma outra chefe Que foi lá dar aula Naquele dia E que também é minha amiga Até hoje Faz inclusive Ceia de Natal Lá pra casa Enfim Mari Valentini E aí foi meu primeiro contato E aí eu lembro Que eu fiz um pão de pizza Um pão recheado Com pizza Como se fosse uma pizza Entrevistei A Mari Fazendo alguma coisa com ela Não me lembro O que ela cozinhou Então meu primeiro contato Foi esse E eu amei Então você já era da cozinha Você já cozinhava em casa Já Já tinha esse dom Da culinária também Eu sempre gostei muito De cozinhar Mesmo quando criança Eu tenho uma tia Minha tia Silvânia Ela é confeiteira E hoje em dia Acho que ela não faz Mais tanto bolo não Mas quando eu era criancinha Ela fazia E eu gostava muito De aprender com a titia Ela às vezes ia lá pra casa E eu ganhei uma batedeira Desse tamaninho assim De criança Mas funcionava E aí veio com uma receitinha De bolo assim Pequenininha E ela me ajudou a adaptar E ela falou É o bolinho da Naná Nem lembro qual era a receita Mas a titia me influenciou Nesse dia Tinha uma cozinheira lá em casa Chamada Vanda também Eu ficava grudada nela E minha mãe Ela punha um banquinho Que tem até hoje lá em casa Em Belorrojo Um banquinho de madeira Pequenininho E eu subia naquele banquinho E ficava olhando Minha mãe cozinhar E era a coisa mais linda Minha mãe é cadeirante Mas na época Minha mãe ainda andava E eu achava linda Aquela mulher bonita Sabe Cozinhando Era como uma coreografia Eu ficava apaixonada Na minha mãe Então esse ambiente de cozinha Sempre foi muito o meu lugar E mamãe sempre colocou a gente Pra cozinhar Depois que ela começou A precisar mais de ajuda Depois que as minhas irmãs Começaram a namorar Porque a gente tem uma diferença De idade razoável A gente passou a frequentar mais a cozinha Cada um tinha um papel Uma tarefa E eu gostava de fazer Sobremesas da família Quando eu fui morar sozinha E gostava de inventar moda também Inventava No dia de domingo Eu gostava lá De inventar lanche Pros meus pais Fazer pastel E aí quando eu fui morar sozinha Já adulta Eu passei a cozinhar pra mim E era um prazer enorme Cozinhar pra mim Muita gente fala assim Ai não gosto de comer minha comida Mas eu amo comer minha comida E fui fazer curso Curso livre assim Nossa Já fiz alguns cursos Até aqui perto Mas pra eu receber meus amigos em casa Pra eu preparar um alimento diferente Pra mim Pra conhecer o alimento Então já fiz curso de culinária De gastronomia sem glúten Sem lactose Fit Enfim De tudo um pouquinho Quando eu fui convidada Pra fazer o Bake Off Eu Foi muito Foi uma surpresa muito boa Porque eu jamais imaginei Era um programa que eu assisti Que eu amava Então Era muito grande pra mim Sabe? Eu falava Como assim? Eu apresentava em Coffee Era muito Era muito Muito E não tinha obrigação nenhuma De aprender De saber fazer Aliás Eu não posso saber Porque senão fica Não faz sentido Aliás Ali eu sou apresentadora Não sou confeiteira Mas eu quis aprender mais Em respeito aos confeiteiros Que estavam ali fazendo Que estão ali Pra eu saber também Pra entender um pouco mais E eu amo cozinhar Eu tenho prazer em ir pra cozinha sozinha Quietinha Fazendo alguma coisa pra alguém que eu amo É É muito gratificante pra mim É um ato de amor É de verdade E agora vem a nova temporada também Do programa Em breve Que é com celebridades Né? Exato Muda muito Muito Porque o confeiteiro Eles já sabem Mas eu acho que deve ser Eu acho que foi Já porque já foi gravado Então já foi muito engraçado Né? Se perceber que Eles não sabem Não domina Eu entrevistei um dos participantes Quem? Um ano passado O Elieze Ah, que legal Ele falou um pouquinho Como foi lá As gravações Ele falou Gente do céu Cada dia é uma surpresa E eles não sabem de fato Nada sobre isso E vou dar um pequeno spoiler Olha, gente O Elie foi uma grande surpresa Foi mesmo Pra ele e pra gente E vai ser pra você que tá em casa também Agora nem um pouquinho que eu tô contando Mas, sim O Celebridades Ele pega artistas Que se propõem a estar ali Participando do reality Mas 99,9% Não sabem fazer um bolo Podem saber fazer um churrasco Podem saber fazer, sei lá Uma comida Um brigadeiro Mas um bolo E confeitar principalmente Não sabem Não sabem Então qual é a grande diferença? Os confeiteiros amadores Eles têm aquilo como a vida deles Eles querem se profissionalizar Ganhar a vida Ganhar dinheiro Conquistar o universo da confeitaria Então eles se exigem muito Eles sofrem muito com aquilo E querem de fato O tempo todo se superar E sabem o que estão fazendo Eles pelo menos Eles sabem Reconhecem Sim Reconhecem ali Que não fui bem aqui Fui bem ali Sei como fazer aqui Sabem se virar Se der algum problema A maioria Ou pelo menos Deveria saber Sabem ler uma receita Porque parece simples Mas não é Não é só ler Porque existem termos da confeitaria Da confeitaria não Dentro da gastronomia Sei lá Exemplo Quando a gente fala assim Sal a gosto Tecnicamente botam QB Sal Quanto basta Sal É a gosto Então quem não entende Vai olhar e falar O que é QB? Que medida é essa? Que é o caso de celebridade Sim E tá tudo certo Então é muito engraçado É muito engraçado Você se depara com perguntas Que você fala Exemplo Não foi esse ano Mas eu ouvi o participante De falar assim O que é separar Úmidos dos secos? Nossa Como assim? Úmido seco É você se separar O legal é que é uma oportunidade Também deles se desafiarem E também aprenderem Também sobre Exato Esse ano foi assim Esse ano Acho que todos Chegaram meio que Ai Se não sair no primeiro episódio Tá ótimo Ixi Aí não saiu Foi pegando gosto E aí foi descobrindo Que sabia fazer Que sabia se virar E foi se apaixonando Teve participante que falou Eu não tô acreditando Que eu tô chorando Por causa de um bolo Então a temporada Estreia só no ano que vem De celebridades E foi muito gostosa É mais cansativo pra gente Porque nós gravamos O programa inteiro Num dia E aí eles demandam mais De perguntar mais O que é normal Então foi mais cansativo É mais cansativo Mas assim É muito legal É divertidíssimo Vocês vão amar Pra gente Foi muito divertido Gente Então olha Em breve Vocês já podem conferir Essa nova temporada Com muitas surpresas Como já adiantou Aqui a Nádia Nádia também O público Ele consegue também Te acompanhar Em outro programa Sim Na nossa filial Lá do sul Daqui do SBT Que é o Desejos de Mãe Ai É maravilhoso Como é Eu já amei Só o título Só o nome do programa Eu já amei Como é Como é esse programa Conta um pouco mais pra gente Eu sou tão apaixonada Eu acabei de gravar O Bake agora E já falei com o pessoal Lá do sul Que tive vontade de encontrá-los Eu falei Ah já tô livre Bora começar a gravar outro Cadê as mamães Mais maravilhosas De Santa Catarina Gostou sim Que eu tava lá só ouvindo E vocês são bem falantes Bom dia Eu sei que aqui A gente tem mãe De tudo quanto é cantinho Com muitas histórias E eu sou grata Por vocês trazerem aqui pra gente As suas histórias O Desejos de Mãe Também é uma competição culinária Que envolve as mães De Santa Catarina Como um todo Da região sul Como um todo Mas mais da região De Santa Catarina E elas competem Entre si A dinâmica esse ano Foi diferente Do ano passado Até pra ter novidade Pra elas não irem Sabendo que ele ia rolar Então primeiro Formavam duplas de mães Depois elas competiam Entre si O chefe Hugo Lemco Que é um chefe De lá Da região Maravilhoso Ele que é o jurado Ele cria receitas Que são para o Desejos de Mãe Para o programa A gente só tem contato Com aquelas receitas Na hora Eu só fico sabendo Realmente na hora Que eu sorteio E aí é sorteada Aquela receita A mãe tem um tempo Uma hora Pra fazer Pra executar Aquela tarefa Aquela receita Tem toda receita Escrita Todo passo a passo Só que aí no meio Do caminho Tem lá uns truques Tem umas armadilhas Tem umas brincadeiras Que aí a mãe Tem que cozinhar Nanando o neném Sabe Nanando a criancinha Que não para de chorar Nossa Que legal Coisas com cara de família Sabe Então São mães com histórias De muita superação Com histórias lindas Relacionadas a família A maternidade Então Eu ainda não sou mãe Mas cada vez Que eu vou lá O Utercoça Elas são tão gostosas E são histórias Tão lindas Que eu saio Renovada E fora que o SCC SBT Assim como todo o SBT É uma casa acolhedora Gostosa Que te envolve A gente grava Em uma semana Dez dias A temporada inteira Que dura três meses Nossa Então é muito Muito punk E o público Que está fora De Santa Catarina Onde ele consegue Também acompanhar Pelo canal do SCC SBT Então através Da internet Vocês conseguem Inclusive A gente já encerrou Essa temporada Mas vocês tem acesso Até as receitas E no site Do SCC SBT E no Instagram Tem as receitas Tem um monte de dicas Que eu gravo também Dicas da Nádia Relacionadas a casa Relacionadas a cozinha Então é um programa Onde eu me realizo muito Eu me realizo Demais Eu me entrego Óbvio No Bake Off Também Mas o Bake Off Tem uma dinâmica Muito diferente Eu tenho colegas Que estão ali comigo O desejo de mãe Parece que eu estou No quintal da minha casa Que legal É a melhor coisa É a melhor coisa Quando a gente faz algo Que dá pra gente Um prazer Dá pra gente Uma felicidade mesmo E levar pro telespectadores Aquilo que a gente Também ama fazer E até falei Que não posta Exato Mas eu vou contar Não é meia culpa Tô justificando não Pra gente postar coisas novas E tudo A gente tem que gravar Com cuidado Com zero Exatamente Cara, eu não tava com tempo Então, há um conteúdo Inédito Que eu gravei Ficou num HD Com uma pessoa Que faleceu Nossa Então Era sinal do quê? Que eu tinha que gravar Coisas diferentes Que eu tinha que gravar Uma coisa nova E como eu não passe De mágica Assim De repente Pela santa edição O bolo fica pronto Ó Tcharam Se você fizer essa receita Conta pra mim Comenta aqui embaixo Compartilha Indica Mas fala Que é a receita Da minha irmã É o bolo da Mila Minha irmã do meio Que me ensina Eu ainda não consegui tempo Pra isso Eu realmente quero fazer Com calma Com direcionamento E não Sabe assim Vou fazer logo pra ter Por fazer, né? Não vou fazer por fazer Então, assim A gente é de Capricórnio A gente sabe Nunca faz nada por fazer Nunca Fazer nada meia boca Fazer nada Nunca Não tem que ser Tudo perfeito Eu entendo que No canal do YouTube Eu vejo muitas produções E vejo muita coisa Bem caseira Sim Eu prefiro que é mais caseiro Eu acho que aproxima mais Do público também Hoje em dia Até a linguagem Da própria TV Tá buscando mais Essa questão Do YouTube Porque é uma linguagem Mais próxima ali Dos telespectadores Do que tá acontecendo Mesmo de fato Com as pessoas E quem diria Que antigamente Que não tem muito tempo A TV influenciou A internet Foi Agora a internet Tá engolindo Sim Verdade Os streams Exato Mas todo esse conteúdo De dicas de casa Receitas rápidas Eu coloco no meu Instagram Aí sou eu mesmo que faço Às vezes eu edito Às vezes eu edito Às vezes é o Bruno Que é meu social media Que edita Então são coisas mais rápidas E dicas muito boas Do meu dia a dia Que eu coloco lá no Instagram Gente, a gente já sabe Agora onde encontrar a Nádia Olha Tem a nova temporada Do Beak of Brasil Falei certo? Beak of Brasil Beak of Brasil Tá vendo? Nova temporada Tem desejos de mãe Aí Que em breve Também já vai vir Uma nova temporada Faz isso Se Deus quiser E o canal do YouTube Então gente O que não falta É com a Nádia Pra poder você ficar Ligadinho aqui no trabalho Da Nádia Nádia Muito obrigada Amei falar com você Acabou Quando é boa a conversa Você passa tão rápido É verdade Muito obrigado Muito mais sucesso Pra você Deus abençoe muito Você também E que a gente possa A partir de hoje Estar sempre sintonizados Por favor Sintonizadíssimos Já tá aqui cravado Sintonizados pra sempre Tá vendo gente? Obrigada Conta comigo Foi uma delícia Gente, muito obrigado Eu aguardo vocês Na próxima semana Com mais uma entrevista Exclusiva aqui no Sintonizados